Olha aí, o Clicô tocou que nós não fizemos e hoje você vai decidir como é que a gente termina o nosso programa hoje, todos os dias, todos os dias você decide, é você que decide como que a gente termina o programa, a gente termina o programa cantando essa música Ou esta aqui, ou esta aqui, ou esta aqui, ou você vota no verso, ou você vota no perto do Senhor Como que você faz isso? Como que você faz isso? Você vai entrar agora no Instagram da Rede Vida, Instagram da Rede Vida, arroba Rede Vida, arroba Rede Vida e vai fazer o que? Você vai votar, você vai votar no Stories, no Stories Aí a gente termina o programa cantando uma ou outra que você decidir agora E é verdade gente, hoje quem faz aniversário, quem faz aniversário? O meu maior amigo, é isso e olha, Silvio Brito Olha o Silvio Brito, simpatia, bondade, pega simpatia, pega bondade, pega humildade, pega inteligência, sabedoria, bate tudo no liquidificador e sai Silvio Brito aqui pra você Esse Silvio Brito é muito bom, olha, só não gosta dessa blusa, dessa jaqueta dele, que é a Margarida que gosta disso, Margarida que gosta dessa jaqueta Parabéns Silvio Brito, olha aí Você vai andar lá, vai 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 vai